Mais um lançamento do Murilo Azevedo Presta atenção como é que é o investimento Olha só Escuta aí, tá modelo novo Esporte kit completo Pidro lacradão G5 Banco todo caramelo Camisa do Barcelona Guarda fina, ouro puro Relojão no pulso Mó naipi de vagabundo A noite eu causei tumulto Com as cachorras de raça Quem brisar no meu time Na esquadrilhada fumaça Então bota o baso, capa o teto E as piranhas se preparam Se eu sacar pra fora Fortalece na mamada Traz o combo de uísque Que eu tô louco de cerveja E pras danadinhas Siroca e suco de cereja Hoje a festa é nossa E se cheguei daqui não saio Essa é nova do Amaral E tá vindo pra dar trabalho E eu sou discriminado Pela maioria das mulheres Quando eu falo como vou falar aqui agora Olha só, olha só É certo o que elas querem Os cara que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo o que elas querem Os cara que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho E trafica, vende droga e come mulher pra caralho E trafica, vende droga e come mulher pra caralho A ouro puro, relógio no pulso Mó na IP de vagabundo A noite eu causei tumulto com as cachorras de Rafa Que brisa no meu time, na esquadrilha da fumaça Então bota o basso, capa o teto Que as piranhas se preparam Se eu sacar pra fora Fortalece na mamada Traz o combo de uísque Que eu tô louco de cerveja E pras danadinha Siroque, suco de cereja Hoje a festa é nossa E se cheguei daqui não saio Essa é nova do amaral E tá vindo pra dar trabalho Sabe por quê? É certo o que elas querem Os cara que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho É certo o que elas querem Os cara que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho E trafica, vende droga e enche em TH